Nosso portal para vir ao plenário, onde a reunião extraordinária acaba de ser aberta. Vamos acompanhar a 15 projetos de lei na pauta. O deputado Alencar da Silveira fará a leitura da ata, pedindo o deputado Agostinho Patrôs. Vamos acompanhar. Leonidio Bolsas para nas funções do segundo secretário proceder à leitura da ata da reunião anterior. Vamos ver se vai ter acordo, se não organizado. Depois você vem para cá. Ata da 94ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 16 de novembro de 2021. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14h15, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Carlos Pimenta, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ad hoc, lê correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados projetos de leis número 3.280, 3.298, 3.299, 3.302 a 3.307 e 3.309 de 2021. Os requerimentos números 9.632, 9.633, 9.645 a 9.648, 9.650, 9.651, 9.653 e 9.656 e 9.658 a 9.662 de 2021. Os requerimentos ordinários números 1.149, 1.150, 1.152 e 1.156 de 2021. E comunicações das comissões de defesa do consumidor, de administração pública, de educação, de direitos humanos e de assuntos municipais. E dos deputados Gil Pereira e Carlos Pimenta. Proferem discursos os deputados Carlos Pimenta, Virgílio Guimarães e Bartô. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que suscita questão de ordem o deputado Coronel Sandro. Neste passo, o presidente profere decisões, duas, reformando o despacho anterior e determinando a anexação do projeto de lei nº 2.214 de 2020 ao projeto de lei nº 4.174 de 2017, por guardarem semelhança entre si. E reformando o despacho anterior, determinando que o projeto de lei nº 3.249 de 2021 seja desanexado do projeto de lei nº 32 de 2019, encaminhando o projeto nº 3.249 de 2021 às comissões de justiça, de direitos humanos e de educação para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos nº 9.632, 9.633, 9.651 e 9.656, todos de 2021. da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de administração pública, de defesa do consumidor, de educação, de direitos humanos e de assuntos municipais. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários, números 1.149, 1.150 e 1.156 de 2021. E profere decisão, informando que o projeto de lei nº 3.239 de 2021, passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência nº 23, tendo em vista a retirada do projeto de lei nº 1.306 de 2015, encaminhando o projeto de lei nº 3.239 de 2021 às comissões de justiça e de meio ambiente, para parecer, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais 18 horas e convocando os deputados e as deputadas para extraordinárias de amanhã, dia 17, às 10 e às 18 horas, nos termos de edital de convocação, e para ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não há quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos de edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 53 de 2020 do deputado Eli Grillo e outros, que altera os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado, e acrescenta dispositivos ao ato de transições constitucionais transitórias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 2 que apresenta. Solicito ao primeiro-secretário, deputado Tadeu Martins, que faça a recomposição do coro por se tratar de matéria de coro especial. Por favor, deputado Tadeu Martins Leite. Bom dia a todos. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Agostinho Patrus, presidente da Casa, pediu ao deputado Tadeu Martins que faça a recomposição de coro. A recomposição de coro é o momento em que os parlamentares são chamados nominalmente para que respondam se estão presentes ou não em plenário. É necessário para se conferir o coro, já que a pauta de hoje tem 15 projetos de lei, entre eles uma proposta de emenda à Constituição que exige um coro especial. O coro especial são 48 parlamentares votando. O coro normal são 39 parlamentares. Portanto, para que as discussões tenham um prosseguimento aqui hoje, lembrando que nós temos projetos na fase de discussão, eu preciso 26 presentes. Além disso, 39 para a votação e 48 para que seja aprovada a proposta de emenda à Constituição, que é a estrutura polícia penal em Minas Gerais. Vamos acompanhar então essa chamada de recomposição de coro, que é feita em dois momentos, em primeira e segunda chamada. Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegado Elegrilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonidio Bolsas, Mário Henrique Caixa, Marquim Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis, Vamos agora à segunda chamada, por favor. Antônio Carlos Arantes, Neste momento, o deputado Tadeu Martins faz a segunda chamada para recomposição de quórum, a pedido do presidente Agostinho Patros. Essa chamada de recomposição, como explicava anteriormente, ela é necessária para se conferir o quórum de parlamentares. Quantos parlamentares estão presentes em plenário? Para que a reunião continue, as discussões dos projetos de lei continuem, são necessários 26 parlamentares aqui presentes. Para a votação, 39. E para a votação da proposta de emenda da Constituição, que é a primeira na pauta de votação de hoje, é necessário um quórum qualificado, um quórum especial, que a gente fala, que são 48 parlamentares. Por isso, o deputado Agostinho confere insistentemente se há um número de parlamentares necessários para que essa proposta seja apreciada. A proposta diz respeito à estruturação da polícia penal em Minas Gerais. Lembrando que a reunião extraordinária de hoje tem 15 projetos de lei, todos são de autoria dos parlamentares, e também está prevista reunião ordinária para as duas da tarde, como sempre há na nossa agenda, terça, quartas e quintas há reuniões ordinárias, e outra extraordinária também foi convocada para 6 horas, 18 horas, com a pauta semelhante. Então vamos acompanhar como finaliza essa contagem de recomposição de quórum. doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, João Leite, João Magalhães, João Magalhães, João Vitor Xavier, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Léo Portela, Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vigílio Guimarães, Vigílio Guimarães, Zé Guilherme, José Reis, Presidente, nós temos 31 senhoras deputadas e senhores deputados presentes na casa. Não há corno especial, portanto, para votação de proposta de emenda à Constituição, mas há para votação das demais matérias constantes da pauta. Passamos, então, ao projeto de lei, em primeiro turno, projeto de lei nº 2.209, de 2020, do deputado Gil Pereira, que altera a lei nº 2.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, para incluir o uso da aviação agrícola nas diretrizes e políticas governamentais de combate a incêndios florestais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Não há oradores inscritos para encaminhar a votação, portanto, a presidência solicita às deputadas e deputados que acessem os seus pontos de votação para o início da votação. Projeto de lei nº 2.209, de 2020, do deputado Gil Pereira. Solicito às deputadas e deputados que tomem seus assentos para que nós possamos iniciar a votação do substitutivo nº 1, ao projeto de lei nº 2.209, de 2020. Estamos com um quórum muito justo, portanto, solicito a todos que assumam seus lugares para o início da votação do projeto de lei nº 2.209, de 2020. Em votação, o substitutivo nº 1. Em votação! Este projeto do deputado Gil Pereira permite que aviões agrícolas particulares sejam empregados no combate a incêndios florestais. O substitutivo nº 1 diz respeito a não incentivar o uso temporário desses aviões agrícolas, já que eles serão subsidiados pelo Estado. Mas, assim que dizem respeito, então, ao poder público requisitar esses aviões quando necessários para o combate a incêndio. Vamos agora à segunda chamada de votação. Segunda chamada em votação. Este projeto do deputado Gil Pereira está em primeiro turno. O texto aprovado diz que o poder público poderá requisitar aviões agrícolas particulares para serem usados no combate a incêndios florestais em Minas Gerais e que os planos de combate a incêndios florestais no Estado conterão as diretrizes que vão normatizar esse uso dos aviões agrícolas particulares no emprego do combate aos incêndios florestais. Solicito às deputadas, deputados que votem. Voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Voto sim do deputado Arnaldo Silva. Voto sim do deputado Raul Belém. Voto sim do deputado delegado Eli Grilo. Voto sim da deputada Celise Laviola. Portanto, 38 deputados votaram sim. Um deputado votou não. Está aprovado. Voto sim do deputado Irineu. 39 votos sim. Um voto não. Nenhum voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 2825 de 2021 do deputado Betinho Pinto Coelho, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei 23.792, de 13 de janeiro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldino o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Este projeto que está em... Beleza. Do registro do voto, estamos com um quórum muito restrito para a votação. Solicito a todos que façam a votação. Este projeto que está em primeiro turno, altera a destinação do imóvel doado ao município de Leopoldino, na zona da mata, destinado à implantação de um centro educacional. Segunda chamada de votação. Em votação. A finalidade anterior da doação deste imóvel era para o uso de um centro social urbano. A alteração da designação foi necessária para atender a planejamento da Secretaria Municipal de Educação de Leopoldina, na zona da mata. O centro educacional, aqui agora o imóvel será doado, servirá de referência na região e atenderá mais de 300 alunos. Votaram sim 32, senhoras e senhores deputados. Temos seis deputados em comissão, mas o presidente está aprovado o projeto. Presidente, voto sim. Registro, voto sim, do deputado Cristiano Silveira. Discussão em turno único do projeto de lei número 4.936, de 2018, do deputado Leandro Genaro, que institui no âmbito do Estado o janeiro branco, mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto da forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.479, de 2017, do deputado Arley Santiago, que estabelece diretrizes gerais para o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde, SUS, pessoas acometidas pela síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra para encaminhar, deputado Arley Santiago. Eu queria pedir aos colegas a possibilidade do voto sim nesse projeto, porque realmente as pessoas com fibromialgia têm uma vida muito difícil. A vida dessas pessoas ficam prejudicadas pelo excesso de dor, de problemas que elas têm. E nesse momento aqui, inclusive, eu gostaria até de pedir para a Secretaria de Estado da Saúde para que alguns remédios especiais, que eu sei que estão difíceis de comprar, possam ser comprados, como, por exemplo, para uma criança lá de São João do Paraíso, que está com puberdade precoce, precisa do remédio leoprorrelina, e acontece que não está tendo na Secretaria de Estado da Saúde. Também aproveito esse momento para dizer que o presidente Bolsonaro cumpre mais um compromisso. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União o edital para a licitação do projeto ambiental e do início das obras da BR-135, no trecho entre Itacarambi, Missões e Montalvânia. E isso é um anseio de 50 anos da população dali. Infelizmente, nos 16 anos do governo passado, nem o projeto foi feito. Muita mentira, tivemos aí até colocação de pedágio caríssimo aqui na 135 de Belo Horizonte, no governo estadual passado, e no federal nem o projeto fizeram. E agora, felizmente, com o trabalho do deputado Pierinho, do senador Carlos Viana, do senador Rodrigo Pacheco e, principalmente, do Alexandre Silveira, foi colocada uma verba para poder fazer essa primeira fase aí da licitação. De maneira que agora, com o edital publicado, no dia 29 de dezembro, serão abertas as propostas. Era isso aí, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Arlen Santiago. Em votação, o projeto. Em votação. Solicito aos deputados que acessem os seus assentos e façam a votação. Estamos com um quórum muito justo. Este projeto, em segundo turno, estabelece diretrizes gerais para o atendimento prestado. Continuando o atendimento prestado pelo SUS, a pessoas acometidas pela fibromialgia ou fadiga crônica. A fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais frequentes no Brasil. Atenção, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar. Estamos iniciando a segunda chamada. Solicito a todos que votem. Não temos quórum suficiente para que o deputado não vote. Em votação, segunda chamada. Em votação. Solicito às deputadas e deputados a realização do seu voto para a aprovação dos projetos que estão na pauta. A proposta estabelece diretrizes como incentivo ao atendimento multidisciplinar das pessoas acometidas por fibromialgia, por equipe composta por profissionais de medicina, psicologia, nutrição, fisioterapia, garante o acesso a exames complementares, promoção de assistência à farmácia e também à nutrição. Registre o voto sim do deputado. Votaram sim 34, senhoras e senhores deputados. Celinto, Citroxel, 35. Delegado Eligrilo, 36. Carlos Pimenta, 37. Gustavo Aladares, 38. Mais os quatro deputados em comissão. Não houve voto não nem em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.719, de 2017, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, novos colegas, sendo bastante rápido, dá importância da aprovação desse projeto, porque são terrenos do Estado, que antes eram escolas estaduais, que foram desativadas na zona rural, e que hoje não tem uma utilização da melhor forma. Com a aprovação desse projeto, a prefeita Isa, junto com o Ricardo Gatini, poderá dar a vir uma utilização muito importante, que serviria para atender a comunidade de Nepomuceno. É isso aí, muito obrigado. Em votação, o projeto salvo emenda. Em votação. Este projeto, em segundo turno, o deputado Antônio Carlos Arantes autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno, que fica no sul de Minas, um imóvel de 2 mil metros quadrados, situado na zona rural. O imóvel destina-se à implantação de uma sede do Centro de Atendimento Psicossocial, o CAPES. Vamos à segunda chamada de votação. Em votação. Favor, deputadas, deputados, registrarem os votos. Este projeto, em segundo turno, possibilita que um imóvel seja doado a Nepomuceno, no sul de Minas, um imóvel do Estado, de 2 mil metros quadrados, para a instalação de um centro de atendimento psicossocial, um CAPES. Ele deve ser situado numa estrada da zona rural, numa fazenda chamada Ponte Funda, no município de Nepomuceno. Solicito, deputadas, deputados, que registrem o voto. Votaram sim, 35, senhoras e senhores deputados. Em comissão, temos mais sete deputados, portanto, está aprovado o projeto salve-emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Os deputados agora analisam as adequações feitas ao longo da tramitação em relação ao projeto que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno, no sul de Minas, um imóvel para a implantação de um centro de atendimento psicossocial. É uma emenda que foi acrescida ao longo da tramitação aqui na casa. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Os parlamentares agora continuam analisando as alterações feitas. A semenda foi recebida na Comissão de Administração Pública pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno. São adequações feitas ao projeto que doa ao município de Nepomuceno, Seno, no sul de Minas, um imóvel de 2 mil metros quadrados para a implantação na zona rural da cidade de uma sede do Centro de Atendimento Psicossocial, o CAPES. Votaram, sim, 34, senhoras e senhores deputados. Com mais cinco deputados em comissão, mais o presidente, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.792, de 2017, do deputado Inácio Franco, que altera a lei número 17.348, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sob incentivo à inovação tecnológica no Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Este projeto do deputado Inácio Franco, em segundo turno, altera a lei que concede incentivo fiscal à pessoa jurídica que apoiar financeiramente projetos pessoas de pesquisa para a inovação tecnológica. O projeto de lei abre a possibilidade de se oferecer incentivo também por meio de isenções fiscais a empresas que apoiarem financeiramente as pesquisas por inovação no Estado. Segunda chamada de votação. Em votação. Um projeto de lei em segundo turno. Esse projeto, ele acrescenta a lei que concede incentivo fiscal à pessoa jurídica que apoia financeiramente projetos de pesquisa. A possibilidade também desses incentivos fiscais que esses incentivos sejam oferecidos pelo Estado por meio de isenções fiscais a toda empresa que apoiar financeiramente as pesquisas na área de inovação tecnológica em Minas. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados com 4 deputados em comissão está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 535 de 2019 da deputada Ione Pinheiro que autoriza o poder executivo a doar ao município de Sarzedo o imóvel que especifica. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. em votação o projeto. Em votação. Você acompanha neste momento a votação em segundo turno de um projeto de lei da deputada Ione Pinheiro que autoriza o poder executivo a doar ao município de Sarzedo na Grande BH um imóvel de 360 metros quadrados. Este imóvel destina-se ao funcionamento de uma unidade da administração municipal. Segunda chamada de votação em votação. Os deputados analisam neste momento em segundo turno um projeto de deputada Ione Pinheiro que autoriza o executivo a doar ao município de Sarzedo na região metropolitana de Belo Horizonte um imóvel de 360 metros quadrados para a instalação de uma unidade da administração municipal. votaram sim 39 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 632 de 2019 deputado coronel Henrique que declara patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais o processo de fabricação do doce de leite produzido no município de Viçosa. A comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão. Com a palavra para encaminhar a votação deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor prejuízo, senhor presidente senhores deputados caminho a votação favorável e gostaria de explicar para os senhores nós para votar qualquer emenda constitucional nós precisamos de 48 votos sim se colocar para votar aqui agora deixa eu explicar se colocar para votar aqui agora não tem jeito eu acho que a articulação sua tem que ser junto com a liderança do governo junto com o autor e acertar um dia certo para essa votação porque senão vocês vão ficar gritando vocês vão ficar desgastando aí quem está aqui está fazendo o compromisso deixa eu explicar quem está aqui está criando o compromisso de estar votando nós tivemos uma semana atípica semana que foi feriado do segundo muita gente viajando muita gente viajando nas suas bases então entendam uma coisa precisa de 48 votos gente o presidente não tem como colocar vocês vão vamos fazer o senhor quer colocar se colocar 48 e não tiver não vai ter gente é só fazer as contas nós estamos tentando explicar isso para os senhores para as senhoras então não adianta vai ficar esse desgaste todo vai ficar esse desgaste todo e olha aqui os deputados estão aqui estão tentando fazer estão tentando ajudar conversem a liderança suas com a liderança do governo acertem e com com as pessoas interessadas eu acho que não adianta ficar nesses desgaste vou aproveitar vou aproveitar falar para os senhores para as senhoras eu tenho um projeto importante que nós estamos brigando com o governo já há muito tempo que é o Betiskan e para acabar com a vistoria íntima na entrada das 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 instituições penitenciárias acabou esse negócio de pedir a mãe para tirar a roupa para ficar pelada para ficar agachada isso tem que acabar isso tem que acabar isso tem que acabar o que é o que é no mundo no mundo inteiro vai ter que ficar aqui então eu gostaria de lembrar eu gostaria de lembrar eu gostaria de lembrar que nós temos uma tecnologia já avançada nós temos um projeto dessa natureza e gostaria de lembrar para o senhor o seguinte nós precisamos de 48 votos 48 48 40 então vamos lá precisa de 48 votos e cabe uma conversa com a liderança é o que eu gostaria de explicar é o que eu gostaria de explicar para os senhores porque senão nós vamos ficar nesses gatos vamos ficar gritando vai fazendo aqui ó converse com a liderança do governo converse com a liderança do governo e eu quero deixar com muita tranquilidade que eu sou oposição muito obrigado para encaminhar senhor presidente com a palavra para encaminhar a votação deputado coronel Henrique senhoras deputadas senhores deputados senhor presidente solicita o voto sim dos parlamentares para o projeto 632 de 2019 de minha autoria importante a valorização do nosso agronegócio em Minas Gerais e o doce de leite Viçosa hoje considerado o melhor doce de leite do Brasil representa Minas Gerais na sua essência é um doce de leite produzido dentro de um laticínio escola na Universidade Federal de Viçosa que expressa a nossa mineiridade então esse projeto apesar da simplicidade ter um impacto no arranjo produtivo local no arranjo produtivo do nosso agronegócio e sobretudo no incentivo para que o nosso produtor rural para que o nosso produtor de leite continue sendo um símbolo de Minas Gerais como a maior bacia leiteira do Brasil portanto solicito aos nobres pares o voto sim para o projeto 632 de 2019 muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Henrique em votação projeto em votação este projeto deputado coronel Henrique declara patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais o processo de fabricação do doce de leite Viçosa que é produzido no município de mesmo nome na zona da mata o processo de fabricação poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado ser objeto de uma proteção específica conforme a legislação segunda chamada de votação em votação esta é a confirmação da votação votação em segundo turno do projeto que declara patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais o processo de fabricação do doce de leite de Viçosa produzido no município de Viçosa na zona da mata um produto que já foi premiado várias vezes prêmios nacionais e esse processo de fabricação poderá inclusive receber critérios específicos dos órgãos responsáveis por uma política de patrimônio cultural do estado de acordo com a legislação então é uma forma de proteger este produto mineiro oito senhoras e senhores deputados votaram em branco dois deputados portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 654 de 2019 deputado sargento Rodrigues que designa veteranos o policial e o bombeiro militar inativos no âmbito do estado a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação este projeto em segundo turno o deputado sargento Rodrigues designa veterano policial e bombeiro militar inativo no âmbito do estado segundo o parlamentar muitos desses militares se sentem constrangidos ou serem chamados apenas de nativos depois que eles param as atividades e podendo nesse momento então serem chamados também de veteranos uma homenagem aos serviços prestados à sociedade mineira segunda chamada de votação em votação solicita as deputadas deputados que registrem voto estamos com um fórum muito justo solicita as deputadas deputados a gentileza de registrarem os seus votos durante a tramitação esse projeto recebeu um novo texto que diz que esses militares poderão ser designados inativos ou veteranos para que não haja quebra de uniformidade no tratamento aos servidores que se aposentam isso porque o termo inatividade já é adotado pela constituição senhoras e senhores deputados mais quatro deputados em comissão está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 3042 de 2021 deputado Raul Belém que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica e outras providências no âmbito do estado a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta ao vencido em primeiro turno a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno e pela rejeição do substitutivo número um da comissão de administração pública em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando a inversão da preferência na votação de modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar para encaminhar para encaminhar a votação deputado sargento Rodrigues votou o requerimento presidente pedi a palavra só um momento nós vamos votar o requerimento em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado sargento Rodrigues presidente pedi para encaminhar a palavra para que a gente pudesse conversar aqui com os nossos o presidente do sindicato da polícia penal aos nossos companheiros e companheiras da polícia penal que se faz presente no plenário quero parabenizar a luta de todos os policiais penais em Minas Gerais e trazer aqui alguns esclarecimentos que certamente servirão para próximas votações os deputados e deputadas que estão no plenário estão dispostos a votar a matéria que aqui se encontra no entanto alguém precisava chegar aqui e dizer com todas as letras a PEC do deputado Elie Grilo primeiro signatário não foi colocada em votação porque o governo a liderança de governo do governador Romeu Zema tem tirado os deputados daqui para não votar a PEC então se os senhores e as senhoras deixa eu concluir para que vocês entendam o processo então não é xingando e criticando os parlamentares as deputadas e deputadas que estão em plenário porque nós estamos aqui para votar desde quinta-feira tanto o deputado Elie Grilo eu e outros colegas deputados tem feito esforço o presidente Agostinho Patruz o líder André Quintão o líder Cássio Soares tem feito esforço aqui o líder Ulisses Gomes para votar a matéria como vários outros deputados e deputadas quem está esvaziando o plenário é o governador Romeu Zema quem está botando o obstáculo para a votação da PEC 53 é o governador Romeu Zema então é bom deixar isso claro porque se o deputado Raul Belém se o deputado Gustavo Aladares chamar aqui os deputados da base de governo nós teremos coro os 48 votos para votar a matéria deixa eu terminar por favor por favor a matéria ela não saiu da pauta como é que funciona o processo legislativo o presidente colocou em votação a matéria não tirou a PEC a PEC está em votação à medida que não tem o coro necessário não tem os 48 votos para a votação o presidente regimentalmente é assim que o presidente Agostinho Patrúcio tem feito ele passa as matérias seguintes que tem coro menor para votar ou seja não é coro de PEC que são os projetos de leis que estão na pauta de vários deputados e deputadas então é necessário que vocês entendam isso quem tem boicotado a PEC 53 é o governador Romeu Zema através de suas lideranças aqui dentro do plenário porque o governador não vem aqui ele não tem coragem de encarar servidor muito menos servidor da segurança pública porque o que ele fez com servidor da segurança pública deputado de Alegria deputado coronel Sando foi dar o calote um homem que manda dois secretários de estado assinar uma ata doutor Elita Arquini assinar uma ata manda um secretário de governo um de planejamento que manda quatro chefes de polícia assinar uma ata e depois dá uma banana para todo mundo descubra o acordo olha o secretário de fazenda deputado Inácio Franco esteve lá na comissão de segurança pública e eu fiz o seguinte indagação secretário quantas empresas e qual é o montante da isenção fiscal dessas empresas por ano 10 bilhões 10 bilhões por ano mas é quem dos grandes empresários do poderio econômico que o Zema continua protegendo e aí fizemos um levantamento doutor Elita Arquini olha quanto que o governo arrecadou a mais a mais ou quanto arrecadará até o fechamento do mês que vem de comparado o mês período 2020 20 bilhões a mais Inácio Franco isso aqui não é chutômetro isso aqui não é uma 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 algo que a gente está tirando da cartola é dados do sindifisco é dados do refis é dados de tudo aquilo que já entrou no caixa 20 bilhões a mais comparado com o ano passado então meus companheiros e companheiras da polícia penal se existe alguém aqui que tem votado empecilho para votar a PEC 53 cujo primeiro signatário é o doutor é o doutor elegrilo chama-se governador Romeu Zema porque se se os senhores observarem quem são os deputados da base de governo que não estão aqui é porque foram orientados não vão em plenário esvaziam o plenário aí não tem o coro suficiente então a PEC está na pauta a qualquer momento se o coro for recomposto o presidente volta ela na hora e vota então é bom que vocês saibam disso quem está aqui está querendo votar quem não veio é porque está no bastidor sendo orientado pelo governo e não quer votar a PEC especialmente os deputados da base de governo presidente a meu encaminhamento presidente até para que a gente não cometa nenhum erro o projeto de lei do deputado Raul Belen também favorável mas na forma do substitutivo votado pelo líder Ulisses Gomes na forma da comissão de fiscalização financeira orçamentária este é o meu encaminhamento obrigado presidente a forma do vencido em primeiro turno faz clarecimento com a palavra para encaminhar a votação deputado delegado Eli Grilo senhores deputados caro presidente eu ouvi atentamente a fala do sargento Rodrigues aqui e nós contamos no painel tem 52 deputados não são todos que estão aqui que vão votar com a gente senão nós arriscaríamos porque nós precisamos de 48 votos mas nós não podemos arriscar com um coro tão apertado existe sim uma forma que está sendo praticada pelos líderes do governo de boicotar a nossa PEC de segurar o coro lá fora ficar andando na assembleia e não comparecer ao plenário mas tem muitos aqui que não irão votar com a gente Rodrigues não são todos não a gente tem que entender e respeitar a posição deles mas tem que mostrar a cara ter coragem de vir aqui e botar o não no projeto não é ficar não é ficar se posicionando eu estou aqui e vou votar não é nada disso nós precisamos é de 48 votos como projeto como a PEC que está na pauta eu tenho pedido a paciência e que os deputados a maioria esmagadora que estão aqui que está aqui nessa reunião são favoráveis a nossa PEC mas quanto 35 40 nós precisamos de 48 porque tem alguns aqui que pertencem ao bloco do governo e naturalmente na hora que pautar vamos votar vamos sair da reunião então vocês tem que entender isso e eu quero eu quero mais uma vez eu sei senhor presidente senhor senhor presidente Denis eu gostaria de pedir mais uma vez uma paciência para aqueles que estão aqui que querem nos ajudar aqueles que estão aqui que querem nos ajudar e aqueles que não estão infelizmente nós vamos ter que buscar esses votos e quantas vezes for necessário nós estarmos aqui policial penal não cansa e vocês estarão sempre junto nessa luta o governo o governo tem que entender isso com a gente nós o estamos pedindo demais o que o governo pediu nós já abrimos mão nós já temos um prazo de dois anos de carência para o governo fazer adequação mas parece que querem segurar a cada hora e olha eu estou com vocês nós não podemos abrir mão não eu estou com vocês olha nós nós não vamos nós não vamos arriar nós não vamos embora nós vamos estar aqui para defender essa posição ok senhor presidente senhor presidente eu vou vou a palavra senhor presidente muito obrigado deputado Eli Grilo com a palavra deputado Cleitinho em seguida deputado professor com a palavra deputado Cleitinho bom dia senhor presidente bom dia deputados e deputadas público presente polícia penal que está aqui primeiro gente a gente entender primeiro a gente tem que entender aqui ó eu estou vendo alguns questionamentos com o presidente mas o presidente tem que ser valorizado porque está pautando essa proposta aqui Deus de quinta-feira Deus de quinta-feira o presidente Agostinho está pautando essa proposta aqui ó quinta-feira de manhã a gente estava aqui ontem a gente estava aqui e hoje a gente está aqui de novo eu quero só falar uma coisa para os 77 deputados o governador não elegeu nenhum desses 77 deputados que estão aqui a gente não pode ficar de joelho para governo não a gente não pode ficar de joelho para governo não gente entendeu os poderes são independentes essa casa aqui tem a obrigação de votar projeto quem quer votar contra vem aqui para cá e vota sim ou não é tão simples resolver isso que está fazendo aqui que se chama covardia isso aí é covardia sabe vem para o plenário e vota sim ou não agora se quer votar não sobe em cima daquela tribuna ali e explica porque vai votar não explica porque vai votar não agora vem para o plenário e sair porque o governador mandou sair isso se chama covardia o plenário é soberano isso aqui é para votar sim ou não governador nenhum colocou 77 deputados aqui não quem colocou foi o povo que colocou 77 deputados aqui então aqui ó vamos valorizar o presidente que deu de quinta-feira passada está pautando essa proposta aqui o presidente Augustinho pautou ela quinta colocou ela ontem colocou hoje aqui não é culpa do Augustinho isso aí é deputado que não quer votar deputado que não quer votar gente sobe em cima da tribuna e fala porque que não quer votar o plenário aqui é soberano entendeu aqui é sim ou não então não vamos arredar a pé vamos ficar aqui até votar esse projeto muito obrigado muito obrigado deputado Cleitinho com a palavra deputado professor Wendel Mesquita muito bem quero aqui quero aqui cumprimentar os amigos da polícia penal presidente só resgatando um histórico aqui dessa PEC nós tivemos aqui no governo um antigo secretário general e por vezes nós tivemos lá com o Sindesp com o sindicato construindo um acordo para que a PEC seja aprovada nessa casa essa PEC e esse projeto da polícia penal ele já tem muitos anos que está aqui parado nessa casa e falamos várias vezes no governo a importância de se aprovar não só a PEC mas também a lei orgânica a lei orgânica presidente que também está parada e ainda não chegou nessa casa então nós precisamos resolver isso imediatamente me disponho aqui eu sou base de governo mas estou ao lado da polícia penal estou junto com vocês mas sei da importância desse projeto que já foi aprovado na esfera federal e vamos encontrar um acordo precisamos deputado Elie Grilo deputado sargento Rodrigues nós precisamos encontrar um acordo para aprovar essa PEC que há mais de dois anos presidente Agostinho Patrus essa PEC que está parada aqui e não dá para tardar mais e peço aqui presidente a vossa excelência que nos ajude a cobrar a vinda também do projeto de lei orgânica porque a polícia penal diferente da polícia militar e da polícia civil ainda não tem um plano de carreira adequado ainda não tem uma lei orgânica que rege essa importante polícia de Minas Gerais então conte comigo conte comigo polícia penal e faço esse apelo ao nosso presidente que assim como tem contribuído aí com as votações importantes dessa casa que também nos ajude com a lei orgânica ok muito obrigado deputado professor Wendel em votação portanto a presidência vai submeter a matéria a votação solicito deputadas deputados que tomem os seus assentos para o início da votação em votação o projeto em votação esse projeto do deputado Raul Belém regulamenta o uso da assinatura eletrônica nas relações com a administração pública direta indireta autarquias fundações e as entidades de direito privado sobre controle direto ou indireto do estado de Minas Gerais ele foi provado na forma de um novo texto um substitutivo que incorpora uma emenda autorizando a utilização de cartas simples e meios eletrônicos para que seja cumprido o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor segunda chamada de votação em votação essa alteração que diz respeito a incorporar o que é sugerido pelo Código de Defesa do Consumidor o dispositivo do Código estabelece que a abertura de cadastro ficha registro e dados pessoais e de consumo deverão ser comunicados por escrito ao consumidor quando não for solicitado pelo consumidor isso foi uma alteração um acréscimo feito a este projeto que institui a assinatura eletrônica no estado de Minas Gerais votaram sim 38 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco mas a presença do presidente está aprovado o projeto com a aprovação do projeto fica prejudicado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.878 de 2017 do deputado Cristiano Silveira que reconhece a região do campo das vertentes como polo mineiro de imóveis rústicos e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça e com a emenda número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação deputado Cristiano Silveira presidente eu queria pedir o apoio dos colegas na votação desse projeto é um projeto muito importante para a região do campo das vertentes que ele propõe reconhecer a região campo das vertentes como polo do móvel rústico em Minas Gerais nós já votamos aqui nesta casa o reconhecimento da cidade de Ubar da zona da mata como polo mineiro do móvel aqui nós estamos propondo a identidade do móvel no campo das vertentes que é um móvel que é feito a partir da madeira da madeira de demolição móvel rústico incluindo ali todos os municípios São João Del Rey Tiradentes a cidade de Prados a cidade de Lagoa Dourada enfim todos os municípios do campo das vertentes então na lógica de fortalecer a identidade da região o potencial econômico eu peço aqui aos colegas o voto nesse primeiro turno para aprovar o nosso projeto e reconhecer o polo mineiro do móvel rústico obrigado presidente muito obrigado deputado Cristiano Silveira a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto salvo emendas em votação esse projeto em primeiro turno reconhece a região do campo das vertentes como um polo mineiro de móveis rústicos são objetivos desse polo fortalecer a cadeia produtiva dos móveis rústicos incentivar a produção e a comercialização desses móveis contribuir para a geração de emprego e aumento de renda mediante ações planejadas para o setor produtivo da região segunda chamada de votação em votação solicito deputadas deputados que registrem o voto estamos com um quórum muito apertado solicito votação das deputadas e dos deputados este projeto reconhece a região do campo das vertentes aqui em Minas Gerais como um polo mineiro de produção dos chamados móveis rústicos este polo recebe diretrizes que pretendem fortalecer a cadeia produtiva também incentivar a produção comercialização e contribuir para a geração de emprego em 36 senhoras e senhores deputados mais 4 deputados em comissão portanto está aprovado o projeto salvo emendas em votação as emendas números 1 e 2 comparecer pela aprovação em votação solicita as deputadas deputadas que registrem o voto por gentileza estamos com o quórum muito apertado solicito deputadas e deputados essas emendas ou alterações feitas pelos parlamentares ao longo da tramitação dizem respeito a transformar as abre aspas como está no projeto competências do poder executivo estadual em fecha aspas e abre aspas diretrizes do poder estadual tira a palavra competência acrescenta diretrizes para serem observadas as ações governamentais chamada de votação em votação solicito deputadas deputados favor registrarem os votos para as emendas números 1 e 2 por gentileza deputados registrem os votos a segunda emenda da comissão de desenvolvimento econômico e remove essa emenda remove a menção dos municípios que integram o polo votaram sim 31 senhoras e senhores deputados mais a deputada delegada Sheila 32 como vota o deputado Bartô emendas números 1 e 2 vota sim 34 com mais 4 em comissão 38 mais a presença do presidente 39 estão aprovadas as emendas números 1 e 2 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1544 de 2020 da deputada Andréa de Jesus que altera a lei número 19.091 de 30 de julho de 2010 que dispõe sobre o fundo estadual de habitação criado pela lei 11.830 de 6 de julho de 1995 a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão a comissão dos direitos da mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da comissão dos direitos da mulher em discussão do projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão com a palavra para encaminhar a votação a líder da bancada feminina na assembleia deputada leninha obrigada presidente eu queria cumprimentar meus caros amigos deputadas e deputados os que nos acompanham a gente veio trazer alguns elementos da importância da aprovação desse projeto já que essa casa instaurou de forma brilhante inédita a bancada feminina que tem a intenção de fato de pautar defender propor projetos de leis que amparem as mulheres principalmente as vítimas de violência as mulheres mais pobres enfim as mulheres do campo da cidade todas as mulheres aqui do estado de minas gerais há alguns anos presidente todo dia 20 de novembro a gente inicia uma jornada de 21 dias em todo o mundo de ativismo para combater a violência contra nós em todo o mundo nós mulheres concentramos 16 dias para esse ativismo e aqui no Brasil e em Minas Gerais nós sentimos que precisamos de mais dias mais tempo para fazer o debate contra a violência contra nós as políticas públicas não chegam até nós todo o conhecimento produzido na área até as séries televisivas demonstram que as mulheres tem dificuldade de romper ciclos de violência desde que existe apoio para isso o apoio da ação falante não é só afetivo não é só a rede de convivência da mulher nós mulheres fazemos muito mais pelas outras estamos falando aqui de todo apoio técnico e político qualificado estamos falando de um estado que desfinancia a política de mulheres é um estado que perpetua a violência e Minas Gerais precisa sair desse ranqueamento nacional vergonhoso de violência contra nós mulheres para romper o ciclo precisamos de abrigos precisamos de moradia precisamos de renda precisamos de acolhimento jurídico e psicológico precisamos que nossos filhos sejam acolhidos e protegidos no direito a brincar e a aprender para romper o ciclo precisamos de uma sociedade que coiba o machismo de escola que diga ou não ao machismo e de governos comprometidos com a nossa pauta eu fiquei assustada juntamente com a nossa bancada que no PPAG a gente não chega a três dixos do orçamento destinado ao enfrentamento à violência ainda bem que nesta casa temos nos debruçados sobre o tema com seriedade comissão própria procuradoria bancada um corpo legislativo que sabe ficarmos vivas é uma tarefa do Estado precisamos que o combate à violência contra nós se consolide em ação toda mulher tem o direito de morar sem medo de sofrer remoção ou ameaças à dignidade e esse projeto visa garantir esse direito nenhuma mulher deve ter que escolher entre viver uma vida sem violência e ter um teto em sua cabeça ou na cabeça de seus filhos sabemos que inúmeras mulheres no Estado são diariamente submetidas a contexto de grave violência patrimonial familiar e social no âmbito público e privado e elas são obrigadas a sair de maneira repentina e forçada de suas próprias casas a garantia de moradia digna através da efetivação de política pública é uma das formas de coibir e prevenir o ciclo de violência contra nós mulheres reforçando os mecanismos da lei federal da lei Maria da Penha o ciclo de violência doméstica familiar é muito difícil de ser rompido o que nos expõe a riscos de mais violência e morte a garantia de uma política pública de habitação que assegure a essas mulheres prioridade de inclusão considerando sua situação de medo e desamparo poderá lhe proporcionar segurança para romper esse ciclo de violência outro aspecto importante desse projeto que a gente pede a compreensão a solidariedade a parceria dos demais deputados é que ele inclui mulheres que chefiam famílias em áreas atingidas de catástrofes nos programas de moradia do estado com a proximidade do período de chuvas milhares de famílias se vêem em situação de risco considerando que mais de 40% dos domicílios brasileiros são chefiados por nós mulheres faz-se necessário propor e efetivar medidas para promover o direito à moradia adequada o que significa boas condições de proteção contra o frio contra o calor a chuva o vento umidade contra a ameaça de incêndios desmoronamento inundação e qualquer outro fator que põe em risco a saúde e a vida das pessoas o direito à moradia como condição para a concretização do direito das mulheres a uma vida digna deve ser observada em especial no que tange às mulheres que são vítimas de violência doméstica e também familiar as famílias chefiadas foram mulheres que foram atingidas por calamidades também decorrentes de desastre natural esse projeto propõe esse acolhimento esse amparo por tudo isso que eu peço aos demais colegas parlamentares a aprovação desse projeto de lei de autoria da deputada Andréa de Jesus muito obrigada presidente muito obrigado deputada Leninha com a palavra para encaminhar a votação deputado Bartô presidente faço esse encaminhamento aqui com muita tristeza porque eu tenho certeza que eu serei novamente o único deputado para votar contra um projeto que visa dar privilégios para um sexo determinado para mim realmente é muito revoltante enquanto a sociedade discute sexo orientação sexual credo não entender que o ponto fundamental é o respeito ao indivíduo é priorizar o indivíduo aqui é mais um projeto que vê benefício no campo estadual de habitação para mulheres vítimas de violência e os homens vítimas de violência e as crianças vítimas de violência e os idosos vítimas de violência e os índios vítimas de violência e todo o resto da população vítima de violência por que a sua mulher por que a sua mulher por que que aqui todo o projeto visa enaltecer somente a mulher por que que a gente não traz o indivíduo por que que a gente não foca em uma sociedade melhor para o indivíduo e é fazendo isso ainda vem e fala a sociedade é machista como que a sociedade é machista só tem projeto aqui para privilegiar a mulher tudo que é feito aqui é para privilegiar a mulher então o que eu quero é uma casa que realmente foque no indivíduo onde a gente tem que ter aqui atenção a como melhorar a relação dos indivíduos e não ficar criando motivo para segregar o nosso povo entre sexo orientação ou credo ou muito menos cor muito obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô com a palavra deputado coronel Sandro senhor presidente muito obrigado eu venho aqui fazer o uso da palavra e fazer coro a manifestação do deputado Bartô não que nós não gostemos de mulheres muito pelo contrário eu sou apaixonado pelas mulheres e apaixonado pela minha esposa que fique bem claro mas realmente o deputado Bartô tem razão nós não podemos viver em uma sociedade onde cada vez mais nos parlamentos se busque conceder privilégios em detrimento de um sexo sem que outras pessoas sejam também beneficiadas é importante que a mulher vítima de violência e que seja chefe de família enfim que tenha um financiamento habitacional claro mas como bem disse o deputado Bartô e os idosos vítimas de violência e qualquer ser humano vítima de violência então quando eu me deparo aqui com um projeto desse eu vejo que a demagogia da esquerda não acaba ele sempre vem para nos dividir e agora querendo conceder um privilégio em decorrência de uma situação que todos nós não concordamos não aprovamos não se pratica violência contra a mulher como também não se pratica violência contra qualquer ser humano e mais uma vez eu vejo aqui um projeto gestado no âmago da esquerda que quer fazer dessa nossa civilização e não é só no Brasil transformar a todos nós em seres conflituosos uns com os outros homens contra mulheres patrões contra empregados pais contra filhos professores contra estudantes brancos contra negros enfim essa é a metodologia de quem segue os padrões ideológicos da esquerda esse projeto externa exatamente o que esses defensores de Stalin de Che Guevara de Hugo Chávez e do ditador coreano lá que eu nem sei o nome daquele sujeito sem vergonha diga-se de passagem querem trazer para a nossa sociedade então deputado Bartô junto com vossa excelência eu vou votar contra esse projeto também e aqueles que não querem divisão na nossa sociedade deveriam fazer o mesmo porque não pensem ah é só um projeto para beneficiar a mulher vítima de violência não é só um projeto isso faz parte de um grande planejamento para que no futuro todos nós estejamos de joelhos para atender a uma ordem de líderes canalhas de esquerda que desde a revolução russa estão a escravizar pessoas pelo mundo afora então eu peço aos deputados aqueles que consideram que todos os seres humanos são iguais e merecem tratamento igual votem contra esse famigerado projeto e repito antes que distorçam as minhas palavras dizendo que eu sou misógino que sou contra as mulheres que não quero que as pessoas que precisam recebam auxílio nós amamos as mulheres que sejam mães trabalhadoras professoras nossas esposas nossas filhas mas não para dar um privilégio indevido que eu vejo que não faz sentido algum todos os seres humanos têm que ser favorecidos muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel santo com a palavra deputado andré quentão em seguida deputada delegada cheio bem presidente queria que inicialmente cumprimentar a deputada andréia de jesus por esse importante projeto queria que discordar profundamente daqueles que me antecederam e que desvirtuaram o verdadeiro sentido e o conteúdo desse projeto ele de fato faz parte sim de uma visão global de mundo não diria que projeto simplesmente de esquerda de um determinado partido de uma determinada ideologia mas sim da dignidade humana quando você inclui mulheres vítimas de violência que são chefes de família como beneficiárias do fundo estadual quando você prevê a concessão de auxílio emergencial para transferência domiciliar você está protegendo presidente eu gostaria que não fosse filmado de acordo com o regimento deputado pode tirar foto não pode ser filmado deputado por favor com a palavra deputado André Quintão então eu gostaria presidente de dizer que de fato esse projeto corresponde ao sentido da dignidade humana a mulher vítima de violência muitas vezes recebe é objeto da violência intrafamiliar muitas vezes do próprio homem do cônjuge do marido do companheiro e ela não pode ou não tem condições de conviver com o agressor por isso que na política geral de atendimento a mulher vítima de violência você tem os abrigos exatamente para retirar essa mulher do convívio de quem agride só que se essa mulher além de ser agredida sofrer a violência doméstica ela ainda é pobre é chefe de família tem filhos ela tem sim que ter o direito a um lar para continuar o processo de criação do seu filho e também de emancipação de protagonismo da sua própria vida porque ela não pode continuar convivendo com quem agride é isso isso não é Hugo Chaves não é Maduro não é canalha isso é dignidade humana e por isso que eu defendo e queria pedir o voto sim ao projeto da deputada Andréa de Jesus em nome da dignidade humana demagogia quem faz são esses que vem aqui no microfone para desfirtuar para propagar fake news como fizerem projetos recentes nessa casa muito obrigado com a palavra deputada delegada Sheila bom dia senhor presidente a todos os colegas deputados eu sou uma mulher deputada estadual com viés de direita defendo as pautas da direita e eu não posso aceitar a afirmação de que a pauta feminina a pauta da mulher brasileira é uma pauta da esquerda é uma pauta de todos nós brasileiros homens e mulheres eu também não posso concordar com as falas dos deputados que me antecederam dizendo que não existe a necessidade dessas pautas femininas porque essa casa é um exemplo da desigualdade entre homens e mulheres de 77 deputados somos apenas nove deputadas se nós vivêssemos em um país que não ocupasse a vergonhosa quinta posição no ranking mundial de país que mais maltrata suas mulheres estamos competindo aí gente com o talibã afeganistão e outros países aí que maltratam suas mulheres estamos no quinto lugar isso é muito sério isso é muito grave se nós não tivéssemos um abismo econômico entre homens e mulheres no nosso país eu poderia até concordar com isso mas infelizmente nós precisamos trabalhar essas questões sim eu não prego essa questão de que a mulher é melhor que o homem essa rixa e rivalidade entre homens e mulheres não isso não eu não prego que mulheres e homens são iguais porque nós não somos iguais nós temos as nossas características os homens têm as características deles mas nós precisamos lutar sim pela igualdade de direitos entre homens e mulheres o direito à integridade física que não existe os índices de violência contra a mulher e de feminicídio no nosso país são altíssimos os índices de violência psicológica que recentemente se tornou crime no nosso país um país que precisa criminalizar a violência psicológica é uma vergonha então nós precisamos sim de políticas públicas para acolher as mulheres necessitadas hoje e agora porque hoje nesse momento nós temos aí milhares de mulheres sem emprego que não deixam os lares violentos porque não tem para onde ir porque as tais políticas públicas da lei Maria da Penha infelizmente não são implementadas no nosso país não temos abrigo não temos nada nada de suficiente para oferecermos para as mulheres que desejam deixar um lar violento e não tem para onde ir não tem dinheiro e muitas vezes passaram ali 10, 20, 30 anos sendo impedidas de crescerem e de se aperfeiçoarem profissionalmente hoje eu protagonizo pelo meu partido que é um partido de direita através do PSL Mulher um programa um projeto de inclusão das mulheres na política de encorajamento para essas mulheres e capacitação para mulheres mas até que nós que a gente possa atingir ali o ideal nós precisamos sim dessas políticas públicas e por isso eu voto sim ao projeto independente de ideologia partidária Obrigada Muito bem deputada delegada Sheila com a palavra deputado Cristiano Silveira em seguida deputada Ana Paula Muito bom Presidente eu quero cumprimentar deputada Andréia pela proposição pelo projeto que ela apresenta é um projeto que dialoga com a realidade de boa parte das mulheres no nosso país não diferente de Minas Gerais a violência contra a mulher ela lamentavelmente é um fato e ocorre todos os dias e o local dessa violência na grande maioria das vezes é dentro do ambiente familiar é dentro da própria residência é dentro do próprio lar quando a deputada propõe aqui que as mulheres vítimas de violência entrem como público prioritário no programa habitacional para o fundo estadual da adaptação está correto a gente não consegue romper o ciclo da reprodução da violência se a gente não interferir objetivamente nos elementos que constroem a condição desta violência eu mesmo sou o autor de um projeto que tramita aqui na casa sobre a bolsa transitória para a mulher vítima da violência quando dependente econômico do agressor a deputada andréa ela também consegue fazer esse diálogo quando ela diz o seguinte olha se a mulher não tiver condição de ter o seu próprio lar longe do lar que ela compartilha com o agressor a violência vai continuar acontecendo contra ela e contra seus filhos eu não entendo presidente porque tudo aqui que a gente tem que discutir no campo sociológico filosófico político se transforma em debate ideológico que a gente querer que a mulher que é espancada pelo agressor normalmente os companheiros dentro de casa que ela possa ter um outro ambiente para ter paz cuidar dos meninos é coisa de comunista é coisa de 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 Guevara eu não entendo sinceramente há aqui na assembleia infelizmente uma dificuldade uma dificuldade de alguns colegas evidentemente minoritário em fazer o debate sobre o conteúdo o debate sobre o mérito o debate sobre as razões do projeto então eu faço aqui a defesa da aprovação dessa matéria por tudo isso que nós estamos apresentando aqui presidente e aí fazendo leitura do projeto dos seus artigos do substitutivo eu quero chamar a atenção dos colegas para o seguinte o artigo segundo quando ele traz o inciso 1 o artigo 6 que traz o inciso 1 ele diz o seguinte famílias de baixa renda com prioridade para aquelas com renda mensal igual ou inferior a três salários mínimos e com precedência para aquelas chefiadas por mulheres esse inciso ele reproduz exatamente o que tem sido critério nos programas habitacionais desse país há muitos anos deputado André não está reinventando a roda não está criando privilégio para quem quer que seja e nós precisamos ter políticas objetivas distintas para situações distintas como é o caso da agressão que ocorre com as mulheres e a necessidade de saírem desse ambiente então portanto eu quero aqui corroborar em apoio também encaminhar pelo voto favorável ao projeto da deputada Andréa de Jesus pela relevância pertinência e objetividade no enfrentamento à violência contra a mulher em Minas Gerais obrigado muito obrigado deputado Cristiano Silveira com a palavra deputada Ana Paula em seguida deputada Ione Pinheiro bom dia senhoras deputadas senhores deputados todo o povo mineiro que nos acompanha especialmente todas as mulheres de Minas Gerais que estão acompanhando essa sessão quero destacar aqui presidente a relevância do projeto 1544 de 2020 que nós estamos apreciando aqui nessa sessão dizer da importância desse projeto apresentado pela colega deputada Andréa de Jesus que traz não só o debate do atendimento com políticas públicas do estado a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica no nosso estado lamentavelmente aqui em Minas Gerais o crime o único crime que cresceu no primeiro semestre foi justamente o crime de violência doméstica um crime muito complexo de ser combatido porque ele vem de uma estrutura que está enraizada na nossa sociedade que é o machismo que é a coisificação da mulher são as pessoas e os homens especialmente tratando as mulheres como posse e que se acham no direito de girar suas vidas o estado tem sim a obrigação de estender as mãos para essas mulheres e garantir as políticas públicas que salvam vidas e eu quero destacar aqui presidente que votarei favorável a esse projeto e peço o voto das colegas deputadas dos colegas deputados porque é uma forma de promover sim a dignidade dessas mulheres que muitas vezes como já foi dito aqui são vítimas de violência dentro de suas próprias casas e que não tem para onde ir numa situação de fugir dessa violência de tentativa de quebrar o ciclo da violência existe no estado senhores e senhoras a lei 23.680 foi um projeto de lei de minha autoria aprovado por quase maioria nessa casa que institui o branco de empregos para mulheres vítimas de violência que vem na mesma sinalização de estender a mão para essas mulheres deputada andréia eu acredito que esse projeto será aprovado com a maioria dos votos dessa casa e aqueles que votarem contrário são simplesmente a tradução da representação da nossa sociedade os machistas que ainda tentam se impor aqui na nossa sociedade então presidente agradeço a oportunidade dessa fala e ressalto a importância e o nosso voto favorável nessa matéria aproveitando presidente só destacar que temos o compromisso da votação da PEC 53 PEC que inclusive votei favorável também na comissão da CCJ então estamos aqui prestes a votar essa PEC e contem com nosso apoio muito obrigado deputada Ana Paula com a palavra deputada Ione Pinheiro bom dia presidente bom dia a todas bom dia a todos mas primeiro eu quero comunicar hoje deixar aqui registrado o falecimento do ex-prefeito de Brumadinho Antônio Brandão do Nico que tanto contribuiu pela cidade de Brumadinho e pela toda região vizinha e aqui eu quero parabenizar a Andréia pela coragem pela luta dela e que eu acho que é um projeto que representa respeito dignidade a todas as mulheres e que graças a Deus aqui nessa casa na casa dos mineiros nós temos uma deputada como a deputada Andréia então eu fico feliz aqui de votar este projeto e voto com honradez e continuamos essa luta sabemos que nós continuamos a ser discriminados mas estamos juntos e cada vez mais forte obrigada presidente muito obrigado deputado Ione Pinheiro com a palavra deputado Carlos Pimenta senhor presidente apenas três minutos eu quero também cumprimentar Andréia pela proposta que está para ser votado daqui a pouco nós vamos votar não vai ter problema nenhum eu vi aqui algumas discussões mas não tem nada disso acho que Andréia está querendo realmente dar visibilidade dar vez dar voz a essas mulheres para que elas possam estar inseridas em programa de governo eu só lamento que o órgão o órgão do Estado responsável pela construção de muitas casas de muitos anos de décadas que a Coab ela está de pires nas mãos a Coab hoje ela não tem praticamente nenhum programa de suporte e de construção de casas no Estado de Minas Gerais eu tenho até impressão presidente que a Coab está preparando para poder fechar porque não é possível a gente não vê nenhum programa não tem orçamento existe uma inadimplência terrível enorme das pessoas que receberam as suas casas e como o órgão está de braço cruzado está todo mundo de braço cruzado eu acho até que a gente poderia até emendar esse projeto se fosse possível trazendo o perdão das pessoas que receberam as suas casas porque a Coab não está interessada em receber mais isso a gente pode até pensar futuramente em perdoar esse povo todo porque quem recebeu casa da Coab foram pessoas pobres aquelas casinhas da minha casa da minha vida nos moldes da minha casa da minha vida que a Coab saia fazia aquela festa bonita Tadeuzinho lembra a Coab já teve até na mão do MDB por vários anos históricos a Coab tinha força e hoje a Coab não tem força coisíssima nenhuma eu fui lá conversar com o presidente e fiquei com pena quase que eu choro de tanta tristeza de ver a Coab daquele jeito me parece que na diplência da Coab está mais de 80% e esse pessoal que não está pagando não vai pagar mais não vai pagar nunca e essa casa vai fazer um grande serviço um grande favor a esses usuários da Coab que acreditaram que já pagaram juros sobre juros já pagaram uma casa duas casas ainda falta uma nossa parcelazinha Tadeu a gente podia pensar de uma maneira conversar internamente de nós apresentarmos o perdão da Coab para que a Assembleia de Minas possa reconhecer que essas pessoas já pagaram o que tinham que pagar não podem pagar mais ainda mais nessa pandemia desempregados e nós estaríamos fazendo o bem não só para essas mulheres mas também para os usuários da Coab então a partir desse momento meu caro Agostinho Patrus eu quero que a gente possa pensar numa maneira da Assembleia de Minas promover o perdão dos usuários da Coab porque eles não vão pagar não tem dinheiro para pagar e já pagaram muito e merece ter o documento nas mãos então parabéns Andréa e vamos aí pensar seriamente o que fazer com essa Coab muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta solicito ao primeiro secretário deputado Tadeu Martins Leite que proceda a recomposição do quórum afinal de contas ainda temos projetos importantes como esse da pauta para serem votados por favor deputado Tadeu Martins deputado Antônio Carlos Arantes Tadeu Martins faz esse momento a primeira chamada para recomposição de quórum é um momento que os deputados são chamados nominalmente para que se verifique quantas pessoas estão presentes quantos parlamentares estão presentes em plenário são necessários 26 parlamentares para que as discussões continuem nós temos três projetos em discussão ainda na pauta e depois 39 votando sim para que os projetos sejam aprovados neste momento os parlamentares analisam um projeto da deputada Andréa de Jesus este projeto ele prevê o acesso ao fundo estadual de habitação a mulher vítima de violência doméstica e familiar bem como as famílias chefiadas por mulheres que foram atingidas por calamidades desastres naturais este é o projeto que eles estão analisando neste momento ainda mais outros dois projetos também por isso é preciso verificar quantos parlamentares estão presentes para que a votação seja prossiga aqui em plenário nesta reunião extraordinária vamos aguardar então a chamada que é feita em dois momentos primeira chamada para recomposição e segunda chamada para recomposição de quórum ela foi feita a pedido do deputado presidente da casa Agostinho Patrus Dalmo Ribeiro Delegada Sheila Delegada Eligrilo Dorgal Andrada Douglas Melo Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechir Elismar Prado Fábio Avelar Fernando Pacheco Gil Pereira Glaicon Franco Guilherme da Cunha Gustavo Mitre Gustavo Santana Gustavo Valadares Elita Arquínio Inácio Franco Ione Pinheiro João Leite João Magalhães João Vitor Xavier Laura Serrano Leandro Genaro Leninha Leonidio Bolsas Leonidio Bolsas Mário Henrique Caixa Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oswaldo Lopes Professor Cleiton Professor Irineu Professor Wendel Mesquita Rafael Martins Raul Belém Roberto Andrade Rosângela Reis Sargento Rodrigues Sábio Souza Cruz Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Virgílio Guimarães Zé Guilherme Zé Reis Segunda chamada de votação Segunda chamada, por favor, deputado Antônio Carlos Arantes Esta é a segunda chamada para a recomposição de quórum Um momento que os parlamentares analisam Quantos estão presentes, chamando nominalmente cada deputado aqui em plenário Como disse anteriormente, o quórum é a quantidade de parlamentares necessários Segundo o regimento interno para que os trabalhos tenham continuidade São 26 para o momento de discussão, 39 para o momento de votação E no caso de uma PEC, 48, que é o quórum especial Os parlamentares analisam agora os últimos três projetos que estão na pauta O deputado, eles fizeram o encaminhamento do projeto em primeiro turno da deputada Andréa de Jesus Que diz respeito à destinação de recursos do Fundo Estadual de Habitação As mulheres vítimas de violência, chefes de família Mulheres também vítimas de acidentes que foram cometidas por acidentes naturais também Ainda um projeto do deputado Noraldino Júnior Que proíbe o acorrentamento de animais domésticos E um do deputado Eli Tarquínio Sob referenciamento de créditos estaduais não tributários Projetos que precisam de um quórum específico para que sejam aprovados 39 parlamentares Por isso é feita a recomposição de quórum A pedido do presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus Mauro Tramonte Neilando Pimenta Professor Cleiton Professor Irineu Professor Wendel Rafael Martins Raul Belém Roberto Andrade Rosângela Reis Tiago Cota Tito Torres Virgílio Guimarães Zé Guilherme Zé Reis Presidente, nós temos 34 senhoras deputadas e senhores deputados presentes na casa Com a palavra, para encaminhar a votação, deputada Beatriz Serqueira Presidente, bom dia Primeiro, eu gostaria de parabenizar a deputada Andréia de Jesus pela proposição Quando um projeto chega ao plenário, significa um grande trabalho de cada parlamentar Seja na elaboração, seja na discussão das comissões Então, chegar ao plenário é o resultado deste trabalho E, portanto, parabenizo a deputada Andréia de Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Quando eu pedi, pensei pela primeira vez em pedir a palavra Eu queria fazer uma reflexão que, por óbvio, ao ouvir os colegas parlamentares Eu quero trazer outras discussões Mas eu quero deixar uma reflexão coletiva para todos nós Durante metade da intervenção da deputada Leninha, ela falou com gritos Deputada Leninha fez uso da palavra com muitas falas ao mesmo tempo que ela Isso é constrangedor No sentido de que a gente fala e, ao mesmo tempo, concorre com a nossa fala Gritos, chamamentos, uma série de discussões Eu queria deixar uma reflexão coletiva Nós demoramos hoje, durante as discussões aqui em plenário Por uma hora, colegas parlamentares fizeram encaminhamentos de votação Depois de uma hora de discussões e votações Pela primeira vez, uma deputada, mulher, parlamentar, fez uso da palavra E, durante boa parte da sua intervenção, várias discussões, gritos, concorrendo com a fala dela Me senti profundamente incomodada e eu quero fazer esse registro Não pode ser normal a intervenção das mulheres nessa casa em que já somos minorias Concorrer com uma série de discussões e gritos paralelamente Mas eu quero aqui, presidente, ao encaminhar favoravelmente A votação ou projeto de lei da deputada Andréia de Jesus Esclarecer àqueles que estão nos acompanhando Que Revolução Russa, Coreia, Hugo Chávez, Venezuela Não tem nada a ver com esse debate É preciso a gente, inclusive, daqui a um tempo, estudar Os historiadores estudarem como é que, num debate sobre políticas de reparação Políticas para garantir equidade Discussões completamente alheias e aleatórias ao seu conteúdo São colocadas em plenário Eu quero também, de forma muito franca, dizer aos colegas parlamentares Que, no âmbito do espaço público No âmbito do parlamento Nós não queremos o amor de vocês A discussão do amor é na esfera privada Na esfera de cada um de nós Aqui, enquanto parlamento O que nós queremos são políticas Que façam as correções históricas Das violências de que nós somos vítimas Nós moramos num país e num estado Em que existe misoginia Nos odeiam por sermos mulheres Que exige feminicídio Somos assassinadas por sermos mulheres Onde a violência política de gênero É cotidiana nos espaços da política institucional É essa a nossa realidade Então, quando a deputada Andréia de Jesus Apresenta uma proposição Que versa não sobre Venezuela Não sobre Coreia Nem sobre a Rússia ou a União Soviética Mas sobre fundo estadual de habitação Portanto, uma lei estadual A 11.830 Propondo alterações a ela É esse o conteúdo que nós estamos debatendo E a importância de, nas diretrizes E nas políticas relacionadas Ao fundo de habitação Nós tenhamos Que o fundo é de interesse social Nós tenhamos As questões resguardadas As mulheres que são vítimas de violência Que ela é real Nós apanhamos nas nossas casas E a violência Ela se consolida Quando nós não conseguimos Sair desse ambiente da violência Ter precedência nas discussões Do fundo estadual de habitação É uma política pública importante Para enfrentar a violência cotidiana Que nós, mulheres, sofremos Em muitas casas Porque a violência contra as mulheres Passa pela violência física Passa pela violência psicológica Passa pela violência financeira Então, reconhecer Que muitas casas São chefiadas por mulheres Porque aqui no projeto Uma alteração também diz isso Quando fala precedência Para aquelas chefiadas por mulheres É um avanço do parlamento Dizer De que a política estadual de habitação Precisa considerar As mulheres vítimas de violência É um avanço Não acho que cabe ao parlamento O retrocesso à barbárie Numa falsa polarização de privilégios Nós não somos privilegiadas Nós lutamos permanentemente Para não morrermos Para não sermos alvo de violência Política de gênero Para não apanharmos E para sermos o que nós quisermos ser Em quaisquer espaços Livre de qualquer violência E a Assembleia avança Ao aprovar esse projeto de lei De autoria da deputada Andréa de Jesus São essas as considerações, presidente Me posicionando favoravelmente Ao projeto de lei Da deputada Andréa de Jesus Que é um importante avanço No enfrentamento à violência Que nós mulheres já enfrentamos cotidianamente Muito obrigado Deputada Beatriz Serqueira Não temos número para votação Portanto, se encerra a discussão Do projeto 1544 de 2020 Discussão em primeiro turno Do projeto de lei número 2189 de 2020 Do deputado Noraldino Júnior Que proíbe o acorrentamento de animais domésticos No Estado e da outras providências A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A Comissão de Meio Ambiente Opina pela aprovação do projeto na forma original Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Discussão em primeiro turno Do projeto de lei de número 2767 de 2021 Do deputado Elita Arquino Que dispõe sobre o refinanciamento De créditos estaduais não tributários E altera a lei número 21.735 de 3 de agosto de 2015 A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A Comissão de Fiscalização Financeira Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão No decorrer da discussão Foi apresentada ao projeto Uma emenda do deputado Guilherme da Cunha Que recebeu o número 1 Nos termos do parágrafo 2º Do artigo 188 do Regimento Interno A presidência encaminha a emenda Com o projeto A Comissão de Fiscalização Financeira Para parecer Persistindo ainda a falta de quórum para votação A presidência encerra a reunião E convoca as deputadas e os deputados Para a reunião ordinária De logo mais às 14 horas Com a ordem do dia já publicada E para a reunião extraordinária Também de hoje às 18 horas Nos termos do edital de convocação Levanta-se a reunião Você acompanhou a reunião do plenário Reunião extraordinária de plenário